Ok, agora, onde estávamos? Acho que é uma boa Pode ser dois esses daqui, vai São bem fortes Astragoth, você está tentando bater no botão Então segue Pegos prevenidos, derrotou Skars daqui Chance de sucesso de emboscada mais 20% e chance de se defender de emboscada mais 20% pelo exército Ok, você tem que bater muito bom para quando você quer fazer emboscada com qualquer facção que seja Já estou montando o exército dele agora Normalmente eu estou deixando o outro cara liderar, mas eu tenho que botar o seu Eu vi um senhor minerador lendário, eu queria ver o que ele dava, mas eu vou colocar um senhor normal Pega mais um matador para você Quero esse cara aqui Eu lembrava que tinha um senhor lendário minerador Aí eu procurei e tem esse cara aqui Mas eu vou botar um senhor genérico porque Senão vai ficar muito forrubado E pra gente depois fazer o cup aí que esse cara queira Deixa eu ver Acho que por ser minerador pode ser o cara de pistola Era hora que tiver um senhor Vamo vir até aqui, que esse cara vai querer passar em marcha. A gente pega ele na surpresa. E aí Nelly, boa tarde. Aqui, eu não vou cansar pra pegar o Sr. Skrull, porque ele tá muito longe. Eu, eu, eu estou blindo a isso! Não, não, não! O que? Como o High King manda. Vamo vir pra cima do Sr. Skrull. Sim. Comandante do King. Pronto? Sim, vamos mover! Para a sabedoria que está. Só esqueci onde que é. Acho que era aqui o Karkadri, né? É. Vamos lá. Vamos lá. Faz uma parada de crescimento aqui só para acelerar a construção da cidade principal. Tem uma parada de crescimento aqui. Sim. Você! Bem-vindo pra cá. Nossa senhora! O que tá acontecendo aqui, gente? Eu respondo ao clã e mantenho! Para a sabedoria de Valéia! Wanraag? Estou pronto! Minha angústia é brilhante! A votação só acaba quando estiver preparado de acabar essa campanha aqui. Acho que em 10 anos iremos todas as facções de Warhammer. Vai ser por aí não, velho? Ainda bem que eu não enjoo desse jogo. Como o High King manda. Vem até aqui. Vem a gente pegar essa cidade aqui. As runas estão prontas. Uma direção inteligente! Claro. Eu respondi para o Clã e o Hull. As ordens... Ah! Vem para cá. Não, ainda tem senhor sem mod que eu não joguei ainda. Tipo Teclas, por exemplo. Sempre vai ter um que falta. Vamos começar! Vem! Vamos melhorar a defesa de Barak Vair aqui. Não sei a gente perder a cidade se eu pudesse evitar. O que mais? É, faz esse daqui porque... Não tem mais o que construir de recrutamentos. Hum... Esse daqui também está bem afastado. Esse daqui eu poderia colocar o level 4 para a gente pegar Carisma 25 logo. Opa, foi mal. Naquele dia eu só sumi. Mas foi porque minha mãe mandou eu tomar banho depois de dormir. Senta não, velho. Sem problemas. Oxe, eu não sou mais força 1. Quem roubou o meu top 1? Eu sou Tromba. A grande ortodoxia está com 35 cidades. Esse vai dar briga depois. Caramba! Caramba! Eu estou pronto. Tromba! Resma! Você precisa de equipamentos. Você está sem nada. Deixa eu ver o que eu posso fazer por você. Quebra de estrelas para você lutar contra inscavens é interessante. A quebra de estrelas foi confeccionada pelo próprio Groomy. É uma das armas mais poderosas dos Dowie. Ataque por corpo a corpo mais 6. Ataque por óculos é feito espalhecido que reduz a liderança. Força da arma mais 18%. A habilidade de golpe letal heróico que aumenta o dano da arma mais 50%. Que mais? 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 o Sr. Scrooge está meio perdido do que ele está fazendo lá vem o Vlad, e o Duque Vermelho está aqui também, até agora os caras não fizeram o Duque Vermelho ser um Sr. Oficial, acho uma sacanagem isso ele tem um modelo tão legal desde o Warhammer 1 e nunca fizeram ver um Sr. Jogar esse vampiro com W ainda estou vendo a facção do Willit já manda lá no Discord e depois eu olho o Sander, acho que já vi um jogo parecido com esse esqueci o nome dele, que você criava as raças do mundo, aí elas brigavam entre si, você podia ficar interferindo lembro de ter visto alguma coisa assim já não sei de onde é esse Claverne provavelmente deve ser nessas ruínas que eu estou aqui perto de onde eu peguei a cidade do Claverne e depois de não mais ah, eu terminei aquela construção que dava a arma do Machado Rônico de Redmane né Kadrin Redmayne foi um ferreiro rônico que reclamou o Karakvarne muitos séculos atrás, mas ele foi morto poucos anos depois. Antes dele ser cercado, ele arremessou seu machado rônico em um lago subterrâneo para impedir que os pele-verdes peguem ele. E um grande número de expedições foram realizadas para tentar reclamar esse machado desde então. Possibilidade de ataques de fogo, força da arma mais 10%, dano perfurante da arma mais 100% e magia rônica super lançada, runa mestre da cólera destruição. Interessante, para o machado desse porte eu acho que a gente tenta colocar para um senhor matador. Tá pensando em jogar Baldur's Gate? Cara, tô querendo muito jogar Baldur's Gate, mas eu tenho que comprar o SSD, mas por enquanto ainda não vou conseguir comprar. Já de todas as doações que eu recebi, eu usei elas mais para pagar conta do que para investimento, mas assim que dar uma aliviada eu vou comprar o SSD para... Acabei tanto o Warhammer e o Baldur's Gate num SSD só, que por hora realmente não vai rolar. Tá, fica com esse machadinho aí. Esqueci o nome desse rapaz aqui, mas eu posso colocar o nome de outro senhor. Deixa eu ver, é um pedir aqui para o exército de cavalaria e faltaria pesado, mas eu não posso fazer nesse porque não dá para recrutar nada. O outro é Forja Viva, acho que é ferreiro único e tanto já não encaixa. Bertorfe, senhor da perdição, senhor focado em porradaria. Acho que pode ser esse daqui então. Esqueci o nome que estava antes. Bertorfe, senhor da perdição. É, eu sei que eu joguei muito bom, pô. Eu joguei um pouquinho dele, só que aí como estava demorando muito para carregar, porque não estava nesse SSD, estava literalmente enjogável para mim. Ah, dá para encher de herói o exército do cara. É pior que mesmo que eu solte você aqui sozinha, você não mata toda essa galera aqui. Só se tivesse exército full de matador. Não sei por que ele tirou a opção de recrutamento desse cara, é só deixar para recrutar seu matador. Os caras se preocupam muito com o balanceamento num senhor aqui de mod, não sei por que. Ah, é daqui que é esses Skavens. Esse machado é igual a labardo do Karturak. Acho que está mais para a espada do outro carinha lá, do Arach. Não sei de onde você veio, amigo, mas volta para lá. Não sei de onde você veio, amigo, mas volta para lá. E aí tio, boa tarde. Muito bom, muito bom. Pode ser que ele esteja vindo daqui. Então, vamos voltar para cá. Ah, a gente pulou para o subterrâneo para o outro lado. O destino do Valéia. Eu... Tawar! Summona-me, se você puder. Ah, tá, entendi. Aqui também já deu para você. Pode vir para cá. Faz esse daqui, tira esse. Aqui pode colocar a guarnição. Esforço da arma 1 interessante. O Lar de Skarsdek, escondido abaixo da cidade de torre Karagzilflin, da montanha de Karagzilflin. O Lar de Skarsdek é uma série de túneis subterrâneos, labirínticos, onde o Goblin Astucioso e o Senhor de Guerra Skarsdek planeja seus esquemas mais perversos. Viva o Senhor Reputado, mais 3 para toda a facção, chance de sucesso de dar a emboscada mais 20% e força da arma mais 1% para todos os exércitos. Muito bom. Aqui eu vou atirar porque eu quero colocar um recurso. Você, amiguinha. Estou com medo da gente enrolar muito aqui e esse cara tem que botar sozinho. A situação aqui não está fácil. A gente tem bastante guarnição. Mas ainda assim é preocupante. Estou pensando se eu volto ali para dar uma força. O Torgrin eu vou ter que levar para lá, com certeza. Tem muito exército do Vlad aqui. Aqui dá 20 mil de pilhas se eu pegar ainda. Dá para pilhar e acampar depois. A vitória pírrica não vai rolar, né? Com certeza não. Vamos atacar daqui. A cidade está escura, não sei se o meu ponto está extremamente claro, mas a cidade está escura. Os clãs se juntam! Não se abençam! Não se abençam! É mais ou menos. Mesmo que eu esqueça a mana das que eu fiz, ainda tem muita vida que não tem normalmente. Agora, Grimnir, eu te pedo! Isso vai acontecer! Orgungulo! Zan! Eu sou o Ranking Lord! Está escuro, mas estou vendo dois ali. Estou a rotina das torres. Ajusta! Alvo! Ajusta! Pra montagem e casa! Que banho está em cima da sua? Ajusta esses Minunistas! O que é que eu posso colocar vocês? Guarda a tumba... Eu posso colocar aqui, só de sacanagem, eu vou cavar uma tumba dentro da cidade deles. O que é que eu posso colocar a tumba dentro da cidade deles? Eu vou pegar o ponto lá atrás. Esse cara está desesperado. Acho que vocês vão cair. Talvez. Nós somos desesperados. Move off! Giant Obama! Nada pode parar. Encontrar! Giant Obama! E aí que pular! Ai que pulado tudo... Cadê a rotatoria deles? Cadê? Aqui é o Master Enf choice Mariana ите Mais Muito bom Cadê Nome routers Righ Aqueles eram de aéreos. Esqueletinhos escandalosos. Aqueles! Slam cannon! They're moving. On the way. Slayers! Attack the herbs! Fire! Goal! Brains first! Move! Vengeance! Move! Come on! Como funciona essa cura da sacerdotisa? Aparentemente o tempo inteiro. Será funcionando ela mesma. Que bom! Para os Ancestors! A unidade de quebra-ferra. É muito chulo. Não como não. Vamos lá. A unidade de quebra-ferra é muito chulo. No como não. Planetary Annihilation? Acho que não. Tem cara de jogando nisso. Os explosivos e os quebra-péus. Tem que chegar tão perto se pousar. Tem cara de jogador. Tem cara de jogador. Tem cara de jogador. Entendi. Tem cara de jogador. Tem cara de jogador. Tem cara de jogador. Tem cara de jogador. Acabou a avança do Girocop, preta sai fora. Nós ficamos colocados! Nós estamos guardados! Ironbreakers! Descubra! Isso é um bom! Vamos! Bota esses erros! Boa sorte! Traga os erros! Ironbreakers! Fale no chão! Vamos tomar o wipe em, na batalha lá. Que a Vengece come! Fale no chão! Acabou! Que a Vengece come! Acabou! Próximo deles! Estão tentando fugir da gente. Deixando a mão! Sextus! 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 É isso! Sextus! Sextus! Acabou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Vai ter parado sei lá porque, problema da máquina, da sua deficiência artificial Marcelote, bem vindo pra cá também Temos algumas máquinas sim Não As runas estão prontas Vou botar esse ferreiro rônico aqui, já que está descendo dois E o outro vai pra cá Você tem minha exigência O que é isso? Apenas suas habilidades Apenas suas habilidades O que mais falta? Acho que o senhor de exército tem ninguém, mas dá pra montar outro exército em outro lugar Você precisa achar um ponto que eu consiga recrutar Apenas suas habilidades É esse aqui que é bom que eu tinha falado Dá pra começar a recrutar umas coisinhas aqui Pra brigar com os skates que estão nessa montanha Só pegar a lista de novo aqui O próximo Esmaga Trolls Exército de Cavalaria e Infantaria Pesada Exército de Cavalaria e Infantaria Pesada Exército de Cavalaria e Infantaria Pesada Essa linha de cima está boa O problema é que eu não queria fazer ele focado em barba longa Embora se pedir o Cavalaria que eu vou pra Cavalaria também Não, então pode deixar, não tem problema não O nome dele é Mimir Es... Apertei que tem que ter se de querer Esmaga... Trolls Ajuda aí o teclado, Trolls Pode começar com esses caras aqui Dá pra fazer um exercício só de máquina assim Demora pra caramba só pra recrutar tudo, mas dá Ahn... Vou levar o 3 aqui pra fazer seu marco Ahn... Poderia fazer isto aqui para atrapalhar o andar destes Skavens, mas esqueci para dar reposição, sem reposição não dá para fazer nada. Só mais dois turnos, Tower Green, assim está pronto. E é isso! Se não tivesse esse cara de magia, dava até para tentar defender, mas com ele não dá para fazer nada. E ainda assim ele quase morreu. Olha o que sobrou do zero do cara. Escolheu escapar usando marcha? Todos aqui são Dwarfken. Pois não, Torek. Podemos aceitar uma aliança militar sim, sem problemas. Está brigando com os cuidados de Sartoso. Já está ofensando aqui. A Cidade do Império vai ser difícil de segurar contra todos esses desertos. Mas se eles tentarem entrar na montanha que já está protegida por Warg são level 3, aí é outra história. Nossa, onde está o Ulf? Quando veio lá de cima de Norsk até aqui, não é possível. Tudo é possível? É verdade. Ainda mais com a Forja do Odd da Máquina. Nossa, apareceu um monte de facção de Ovo da Floresta para mim, não sei nem de onde. Deve ser tudo de Ateoloren. Só mais um turno, Torglin. Preciso muito de você na linha de frente. O Lord do Clã Borgrim. Se você dizer assim, Beardling. Eu já alcançaria para atacar esses malucos. Tão cheio de herói. O Quick está lhe ajudando. Não seria fácil. O Quick diz que não. O Hanzel está... Principalmente pelas magias e heróis lendários. Eu já contei dois heróis lendários aqui. Aí tem o Quick, esse herói lendário. Essa facção em si, acho que não tem esse herói lendário. Mas precisamos atacar eles. Se não... Só vão ficar mais fortes, cada vez mais. Tá, independente do que aconteça, o jogo diz que eu ganho. É, tirando os heróis, eles não tem muita coisa não. Só perderia um matador e uma sacerdotisa? Tá de boa. O importante é matar todo mundo. Eu não pensei em jogar Dawn of War não. Eu não sou muito fã de 40k. Pega esse daqui, demora esse pinga não. Só para tapar os buracos, cai do exército. Qualquer coisa Elite do Feliz Dima da A Cordura! Só se pudesse, derra aож added Venja Right of War, como o H 알�RG vai estimular. Mas se você pudesse alvar o pássaro da Vene. Não sei se você pudesse, mas serve a sabedoria da Vene. Como o Bar молota vai atacar a Panхler. Se tiver um T겠어, que depois o R$ G kı He's ataca na cidade. Obrigado por um reconhecimento Então faça isso Os grudos serão fechados Sim? Vamos! O que você quer? Os marcos tudo do level 5 Tem esse daqui que eu vou poder fazer A Torre de Prata Consumido na encosta de Caragrill Próximo The Shimmering Silver Tarn Isso aqui é Silver Tarn, enfim A Torre de Prata permanece como uma sentinela antiga Guardando os segredos das montanhas Isso é história Renda gerada mais 300 Produção de ferro, mais 20 lingotes Capacidade de reserva de poder, 200 de magia, mais 3 Para todos os exércitos Não sei para que eu vou usar isso, não uso magia Crescimento mais 40 Tá, quem mais? Summona-me, se você puder Sacerdotisa, coloque essa daqui de novo Eu... Estou pensando em pular fora dessa montanha aqui só Deixa eu ver o que eles tem aqui na... Na galera Mútero lendário A gente tem uma linha de frente bem sólida para segurar eles A gente tem uma linha de frente bem sólida para segurar eles O problema é só que o Varnison agora não existe ali né Mas se a gente conseguir fazer uma defesa boa contra eles Não Não Como que eu vou matar o Manfred, Vlad e a Isabela em uma batalha só Um rug Esse cara aqui não é tão forte para fazer sozinho Vamos ver se eu ajudo esses itens aqui Vamos ver se eu ajudo esses itens aqui Deixa eu ver se tem alguma outra runa que eu posso fazer que vai ajudar a gente aqui Ahn... Demônia e Psicologia interessante quando você está brigando com o Morto Vivo Aqueles que possuem a runa da coragem nunca temerão os horrores que enfrentam A habilidade é a runa da coragem Vai deixar ali a Demônia e Psicologia Ahn... Bônus de vestida mais 15% O que mais? Esse é interessante também Mas... Eu acho... Eu acho... Hum... O que eu vou pegar esse de dano explosivo? A runa da incandescência As máquinas de guerra que encarregam essa runa farão chover fogo sobre o inimigo Incendiando com chamas voláteis Vai ser um dano explosivo que reduz a liderança do inimigo Aí talvez... O nosso canhão aqui que já é de fogo Já reduz a liderança Já reduz a liderança Você pode colocar pra vocês Mas pega uma da coragem Mas... Se bem que... Como eu já decano essa chamas, acho que vai ser inutil dessa daqui também Mas... Se bem que como eu já decano essa chamas, acho que vai ser inútil essa daqui também O que é o exército de Leia? O seu plano de honra! É hora de arriscar! Deixe-nos começar, Jax, ameaça a guerra! O que é isso? É um que estávamos. Sim, vamos falar sobre isso. E adora um curva. Me submeta, se pudermos. Silvestre Não, eu posso colocar você no exército Podia estar full né Eu posso colocar você em outro exército Ele já tem o automatador Eu vou fazer o seguinte, desce para cá e você vai para o exército que está o outro Ele já que eu só posso colocar o herói no exército mesmo O exército está aqui em Zulfbar Para a sabedoria da Leia O equipamento global está correcionado É um turno só para pegar esse cara aqui Então calma ai, libera ai o equipamento global Vamos começar Você precisa esperar mais Me agrava para a guerra Falta esses três turnos ai Três turnos para evitar tropas é complicado Me agrava o equipamento global Por isso eu vou parar o que é 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 a bedeja Atenção ao seu rei, escravo, meu irmão! A CIDADE NO BRASIL 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 O Azul A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Prontos para servir! Mais aventuras! Que eu acho que vou colocar aqui também por causa do reforço. Agora é gastar os pontos que a gente não gastou ainda. Bom, aqui é a torre de 2.000, claro. Pode ficar aqui para ativar a torre para mim. Aqui também pode ser a torre de 2.000 por causa da Isabela. Porque aí iria muito ponto já, né? Então a torre é level 3. E... deixa eu ver. Se eles atacarem por aqui e a gente quebrar... Vamos defender, a gente vai ter que voltar para cá. Mas o ideal é não recuar, que vai piorar. Então... A torre é aqui. Ah, pode ser. Não sei se vai dar certo, mas... Eu acho que temos o necessário para segurar a bronca aí. Matar o Vlad eu não estou com muita expectativa de conseguir não. Mas eu quero atrasar ele. Mas eu quero atrasar ele. Então vamos lá. Para tentar fazer uma defesa épica aí. Acho que talvez dá para colocar... Esse aqui da Alcance. Vou ficar aqui vocês. Quanto que o YouTube me roubou? Cara, bastante, viu? Falar para você que não foi pouco. Mas já era esperado, né? YouTube é assim, viu? Ah, nossa! Para os gods Ancestors, nós vamos fazer! A performance é muito devagar! Não vai dar dano suficientemente para o Vlad derreter. Pegue seus objetivos bem! A vitória será fechada! Sim, Lord! Dwarfs prontos em acertação! Goal de Vengeance! Garifantos! 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 Reforços da superfície! Venha, guerreiros! Sim! Venha, guerreiros! Minas! Garifantos! O espírito foi muito estragar na muralha. Vengeance! Vem! Vem! Vengeance! Vengeance! Sim! Vengeance! Sim! Vem! Vem! Vengeance! Eu sou o Senhor de rank! Vem! Vem! Dwarf-horreus! Vem! Vem! Darl! Quar'alus! Roger! Vem! 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 Acho que eu só vou pro grupo errado, hein, amigo? Miners! Sim! Nada pode parar! Minas! 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 Pega a Isabela, deixa ele fugir. A Vengeance começa! Minas! Vão guardá-lo! Dwarf Warriors! Quirulhos! Dwarf Warriors! Quebrar o outro portão ali. Minas! Pega muita escada, né? Meu Deus! Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! Minas! 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 Dwarf Warriors! Minas! Minas! Dwarf Warriors! Minas! Hino! Minas! Para oomo branco. Passa um vampirola voando aqui Será que chegaria explosiva? Você sabe ele está brigando com três anti-grandes para você ficar livre, move para atingir o Drankham! Vou descer o circuito aqui para dar apoio melhor Vou descer o Drankham! Ataca o Drankham! 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 A Isabela finalmente caindo! Ou caiu já e não vi Vou voltar para cá Se eles conseguirm sair daí vem para cá Que foi também 11 Um chãozinho. Volta pra cá. É ali que eles vão querer ir. Minas! Nós vamos guardar! Vamos! 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 Nós vamos guardar! Vamos! Pegar esses braços! Vamos! Estão saindo! Forrestes! Tremendo! Forrestes! Para os seus inimigos! Para os inimigos! Para os inimigos! Para os inimigos! Estão em torno! Tem um paladão sangrento aqui. Eu consegui teleportar até vocês para lá, né? Para o Carasin Corp! War of Vengeance! Prontos para agir! Vamos jogar! War of Vengeance! Nós ficamos em portas! Nós ficamos em portas! Vamos! O melhor remédio sempre é explosivos! Move! Isso é um reconhecimento! Usa um negócio de cavar para você chegar aqui. O melhor remédio! Nós ficamos em portas! Encontro! Encontro! Acho que eu porto no mesmo lugar do Xabal aqui, velho. Não consegui voltar um. Encontro! Nós vamos guardar! Move! Nós vamos guardar! Encontro! Encontro! Aqui nós vamos! War of Vengeance! Vamos matar o Vengeance! Nem nos nossos melhores sonhos! Nem nos nossos melhores sonhos! Nós vamos ter Vengeance! Para o Carasin Corp! Carasin Corp! Carasin Corp! Carasin Corp! Mas as muralhas estão relativamente sendo seguradas. Não tão bem quanto eu gostaria, mas... Estamos aguentando. Aqui acho que já matou o Jumbi que estava aí, né? Volta para cá também. Volta para cá também! Não tem nada que nos atrapalhar! Não tem nada que nos atrapalhar! Vamos guardar! Por que os Ancestoros? Quem somos nós? Prontos para atrapalhar! Nós vamos guardar! Czar! Sim! Longe a frente! Os números deles estão caindo... Relativamente rápido! Vengeance! Czar! Vengeance! 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 Minas! Vamos guardá-lo! Depois da única coisa sobre a luta! Boa tarde! Vamos guardar-lo agora! Como grata-lhe divina! Parque-lhe! Vengeance! Abre la beleza! Vengeance! Vengeance! Vamos... Os Pickles que cinza ela! Pousa? Pousa! Minas! Esqueça os ferros! Guerra de Vengeance! Pronto! Guerra de Vengeance! Para os uns caras! Vamos atacar aquela única Magda agora! Ataca o arco! Ele está chegando abaixo de mil! Para os Ancestores! Para Grimnir! Para os Ancestores! As ancestores! Na caminho! Qualquer tentativa que teve na muralha é fara, caçando deselevelmente! Vem para cá também! 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 Vocês podem sair daqui! Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! é um rei eu sou o rei rei prazer e é um rei é um rei a fã a fã a fã os meus minis os meus Katsuk! Dwarf-warriors! As regras vão! Nada pode nos impedir! Adapta! Perde-se! A vitória será nossa! Atacem-se! Katsuk! É só quebrar o portão para explodir a entrada. Nós estamos presos! Vamos! Nós vamos guardar! Nós estamos presos! Não falta muito, mas nossos lanceiros estão de prontidão ali, se precisar... Atacem-se! Helix! Atacem-se! Quinhentos! Atacem-se! É que a terra está caindo! É que a terra está caindo! É que a terra está caindo! Atacem-se! Nós demandamos sangue! Katsuk! Atacem-se! Nós vamos ter vengençoas! A Urika está quase morrendo! E agora vai vir todo mundo do portão! Vamos! Prepara-se! Eles nos derrotaram! Vem! O que não tinha vindo antes vai vir agora! O que não tinha vindo antes vai vir agora! O portão... O portão... É mais! Mas! Você vai nadar com um espírito incrível! Mas. Vamos! Arx! Vengeance! Apenas essas Dwarven-like! Deixe a Vengeance começar! Para os Ancestors! Já era, está todo mundo sob controle. Acabamos usando cadavula também, vai para o portão. Apenas essas Dwarven-like! Nosso fogo está abençoado! Para nós, está preparado! Estamos guardados! Enfimados e armados! Apenas essas Dwarven-like! Os caras estão bem indecisos, eles querem continuar atacando. Apenas essas Dwarven-like! Nada pode nos parar! explosão só! Júnior! Apenas essas Dwarven-like! Melva! Apenas essas Dwarven-like! Af vamos... Ace! Enfimados! Osopfos! O Prodamation! Os quatro poderes! Pe Peirão! Eu não vou ter que ir lá fora brigar com eles. Dá só uma provocada nele para ver se eles vão. Nós temos escolas para se arrumar. Miners! Quarulhos! Fale, Lattich! Ulster Lord! Vai para sempre. Tome, tome, tome. Quarulhos! Deixe a vencer a começar! Lançar! 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 Kazook! A Grimnir! Lançar, Lord! Lançar! 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 E aí o nosso bônus voltou. Eu vou teleportar esse cara ali pra pegar aquele ponto de volta. Aí eles param de ganhar bônus também. FATICED BY THE GRUJ! Por... KILLERX! RANGE FIRE, RANGE FAST! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Seja! Aqueça os Wazeks! Aqueça! Aqueça os Wazeks! Aqueça os Wazeks! O que é isso? Eu acho que ele não desce. Pra que ele deixar tão alto? A gente volta para o fundo! 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 Eu não tenho mais de isso! A gente volta para o fundo! Eu não tentei a sorte! Espera para o fundo do fundo! E o fundo do fundo! A vitória será nossa! Vai! Manda agora! A gente volta para o fundo! L embedded! O fundo! Cpu! Ok! Acesse os atos! Acesse os atores! Traga-os! Quero-nos! Acesse os atores! Eles estão errados! Move-se agora! Zah! Move-se agora! Grays! Para o High King! Mais inimigos! Eu adoro você! Nós demandamos sangue! Falfu! Acesse os atores! Dwarf Warriors! Sim! Dwarves! Ação! Acesse os atores! 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 Sim! O matador não ajuda muito com Vlad, porque Vlad não é considerado uma unidade grande. Os monstros estão caindo aqui, você volta o Duke e o herói, vai ter que voltar a matar A vida está caindo agora, eu só paro a regeneração que a vida começa a cair A situação está tensa e dramática para o outro lado A gente está precisando de um ataque As pessoas estão caindo agora, não tem mais nada A gente está conseguindo cair Peguei! O cara está ganhando a gente na base do terror mesmo Vamos lá, vamos lá Vamos lá A minha torre também é muito vesgo, não faz do nada Eu vou sair de perto, gente. Fala! Fala! Eu posso estar morto! Fala! 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 Tem esse cara que está vivo aqui ainda. Seria bom ter matado eles. Aí era mais chance deles derreterem. Estou contando que se eu derrotasse aqui eles vão derreter também. Mas não sei. Vamos ver quem é o que ele é! Não se desculpe seus inimigos! Fala! 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 Pois é, só RNG de combate. Fala! Fala! Agora a gente vai tentar pegar aquele zumbi. Fala! A gente está tentando ir para o ponto final. Eu vou pegar esse ponto aqui de volta. Ele não vai conseguir pegar o ponto final. 200 de vida. Finalmente começou a derreter. Vamos! 80... 40... 20... Caiu! Agora o espectro. 250... A gente vai conseguir pegar o zumbi. Acho que eu não quero ver esse vídeo não. PHP! A gente vai conseguir pegar o zumbi. Pois não, cai junto Quero que eu faça teu dia, vixi, com essas palavras aí eu não sei não, o que isso quer dizer, você vai me pagar um sorvete? Já derreteu, derreteu todo mundo aqui, então... Cara, se você vai me pagar um sorvete eu aceito isso Eita, então manda isso, sorvete aí eu sei, cara, vai ficar um de marca, velho Super aceito, qualquer apoio sabe que é muito bem vindo Será que cancela se ele pegar aqui? Não consegue mais pegar, né? Ah, ele para na metade, ele congela o progresso Gente, tem os zumbis e o Vlad agora Tem uma guarda da tumba, eu quero pegar os zumbis, mas o Vlad está perto, não sei se vai dar Mas é isso, vou ficar brincando de bobinho com o Vlad, né? Porque assim, dá para falar que eu não tentei brigar com ele Mas o cara não morre, não tem o que fazer, o cara é muito bufado na regeneração Então é isso, ele vem pegar esse ponto aqui, depois ele vai correr para o outro, ele pega esse ponto de volta e a gente começa aí Assim, eu recomendo você doar, na verdade, dividido em 100, para você pegar o alerta customizado Senão vai vir o alerta normal Só uma sugestão para o meme ficar melhor É, vai dividindo o valor de 200, solta rojão, dá susto Aproveita, mano Corrigiamos de novo, isso Lá vem o Vlad de novo pegar o ponto É que o zumbi botou o meu brasileiro para correr, é mole Manda 2 de 100, pelo menos fica mais legal É que eu não tenho um alerta de 200 ainda 2 de 100 fica legal Vamos pegar o ponto ali para o Vlad de novo pegar a gente Ele vai pegar o que tem as torres agora, né Pera, eu vou perder para o Vlad, é brincadeira, né O cara sozinho vai ganhar a batalha Dá raiva isso O ponto vermelho é aquele do canto, é uma guarda-tuba Esqueceu que está lutando Vou tentar bater nela para ver se o Vlad derrete Agora deixa a patapulta pegar Perdi minhas torres Vou passarrous Lá vem o obvious Aqui se você quiser Lá vem o asymmículo Ê gonna achar Eu vou fazer mulho Firme Prepara para a fuga Deixa ele chegar mais perto do outro ponto lá atrás Os caras só viram e falaram meu deus tchau Pronto agora vamos pegar o ponto Olá guarda da tumba lembra que está tendo uma batalha se não lembra eu vim te lembrar Vou acelerar de novo aqui que é só bater nesse cara Peguei o ponto e pedi o Vlad de novo lá atrás Lá vem ele de novo puto Aí a gente sai de perto Deixa ele pegar o ponto E é isso pega o pom mano Os caras estão fugindo da guarda tumba Tem uma tropa contra 50 Não sei se eu vou abrir live amanhã não Meia noite já é amanhã Agora falta o Vlad A parte difícil da batalha Cara ele não derreteu porque o Vlad tem problema Infelizmente o cara é feito para ganhar sozinho essa batalha Toda vez que eu enfrento ele acontece isso Mas a chance dele derreter agora está maior O problema é que minhas tropas vão encostar nele e vão correr Vai que lhe agora estou começando para ganhar espaldas Não sei se eu vou abrir Você pode escolher, retos perspective Agora passou a já Fabetismo eizen Calma aí Vlad, pegadinha Vlad. Os caras olham para o Vlad e já tá correndo. Ele vai ganhar batalha sozinho. Todo esse esforço para perder para o cara que está claramente quebrado. O problema já começa quando ele pode curar 2600 de vida em geração. Ele vai ganhar batalha. O cara não derrete, não tem o que fazer não. Que tristeza. Só está ele lutando e não desiste. Chegamos a metade da vida. 48 minutos de estratégia jogado no lixo para uma regeneração roubada. Que raiva que dava. Perdei para um cara. É exatamente isso que você está vendo. Colocar uma trezento sem magia que o negócio é bom. Que raiva que o negócio é bom. Você está ameaçando derreter. Você está com menos da metade da vida sem exército. Está de brincadeira comigo. Está doido cara. 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 Está doido cara.